O tema da minha palestra vai ser banco de dados e servidor HTTP open source em processador ARM, se isso é viável ou não. Então, falar um pouco mais a respeito de mim, eu sou fascinado por hardware, adoro hardware, principalmente processadores, gosto bastante de estudar a respeito disso, funcionamento, lógica, instruções de baixo nível, e quando sai alguma arquitetura nova, eu estou bisbilhotando para ver o que foi mudado. Sou um curioso full stack, eu gosto bastante de conhecer todas as camadas implementadas de tecnologia, desde software, hardware, gosto bastante também de sistemas operacionais e rede, mas o coração bate mais forte quando eu falo hardware. Formação, eu sou bacharel em engenheiro de computação, hoje eu estou atuando como analista de sistema, e digo que eu sou um eterno cisadmin. Eu vou citar bastante marcas, empresas nessa apresentação, então todas as marcas citadas aqui são de propriedade dos titulares. Então, início de tudo, em 2013 aproximadamente, eu estava fazendo algumas coisas na universidade, resolvi comprar um Raspberry Pi, na época o 2, tinha que ser lançado, mais ou menos um mês de lançamento, e instalei Linux nele, padrão, e comecei a brincar, achei incrível que tinha uma distribuição Linux rodando num equipamento desse tamanho, com repositório Debian, na época era só Debian que tinha para ele, não tinha outros sistemas operacionais ainda, com todo repositório Debian, com todos os pacotes disponíveis para x86. Então, o que me chamou mais atenção é, eu consigo rodar MySQL, Postgres, Apache, Enginex, num equipamento que gasta 2 watts de energia, eu achei isso incrível. Considerando que a lei de Moore, diz que a complexidade dos processadores dobra mais ou menos a cada 2 anos, era 18 meses, hoje se fala em 2 anos, em 5 anos nós vamos ter processadores ARM com um poder muito maior, com um pouco acréscimo de gasto de energia se comparado a isso. E é o que está acontecendo, de 2013 para cá, os processadores ARM aumentaram muito em desempenho, e o consumo de energia continua baixo. Isso vai ser citado durante a apresentação, os motivos que isso acontece. Então, após perceber que a arquitetura ARM tem um consumo de energia muito baixo, e estava tendo um apoio muito bom em termos de software, eu comecei a pensar, o que que se tem hoje de servidor? O que que tem de servidor rodando por aí? Então, a maioria dos servidores hoje é na arquitetura x86. E em muito menor quantidade se tem PowerPC e TAN, em muito menor quantidade mesmo. Eu conheço só uma empresa que tem servidores e TAN em casa. Alguém de vocês aqui já trabalhou com PowerPC, TAN, MIPS, alguma outra arquitetura, servidor? É bem difícil mesmo. Então, rede de internet é um padrão hoje, dentro dos servidores. Armazenamento, se tem várias tecnologias, NAS, DAS, SAM. Sistema operacional tem bastante variantes. Tem GNU Linux, vários sabores BSD, variantes, e softwares infinitas possibilidades. Ou seja, todo o repositório em Debian, e muito mais que os repositórios hoje, está disponível para servidores em várias arquiteturas. Mas o que que me chamou atenção quando eu fui fazer essa análise é o que que é predominante dos servidores é a arquitetura x86. É o que varia pouco. E eu fiquei imaginando, o que que se poderia ter de ganhos em servidores se pensasse em usar outra arquitetura? O que que teria de ganhos e de perdas? Então, eu desenvolvi um trabalho acadêmico a respeito disso. Foi o meu trabalho de conclusão de graduação. E publiquei dois artigos após. Comparando o desempenho de processador ARM com o x86 em servidor. E daí eu vou responder aquela pergunta. É viável utilizar servidor com processador ARM? Então, a apresentação vai ser a respeito disso. Então, aqui tem um gráfico. Esse gráfico aqui é de um site chamado Anant Hardware, sobre o uso de processadores, a comparação da porcentagem de processadores x86 com outras arquiteturas. ARM nem está aqui porque em 2004, quando esse trabalho foi publicado, estava-se começando a falar em ARM para servidor. Era muito, muito, muito recente. Acho que não tinha nada comercial ainda naquela época. Então, em servidores de quatro sockets, aqui é, processadores bem high-end mesmo, 94% dos servidores no mundo utilizavam x86 naquela época. Apenas, mais ou menos, 5% arredondando utilizavam todas as outras arquiteturas, Spark, PowerPC e outros. Bom, o que é o x86, resumindo? É um conjunto de instruções que a Intel lançou com o processador 8086 e 79. O conjunto de instruções que é proprietário da Intel, e a AMD depois começou a utilizar com algumas contribuições, é atualizado a cada nova arquitetura de processadores. É lançado uma atualização para o conjunto de instruções. Teve muitas na história, teve o MMX com o Pentium MMX em 97, depois, mais recentemente, instruções da VX, que é para trabalhos de execução em paralela. Então, as instruções x86, elas são vivas, elas sempre são atualizadas. A Intel e a AMD, eles, tradicionalmente, eles produzem processadores para uso de 5 a 150 watts. Esse de 5 a 150 watts, quando eu estou falando em 5, não é só para desktop e notebook. Tem algumas versões de processadores Intel de baixo consumo para servidor também, que geram em torno de 10 a 20 watts. Então, existe Intel também de baixo consumo. Mais de 5 a 150. E aí, só existe dois fabricantes desses processadores, dessa arquitetura. Então, o que que levou isso de só ter x86 no nosso meio? Tem pouca concorrência, não tem muitos fabricantes. Como eu citei, tem MIPS, que desenvolve processadores para embarcado. Tem Spark, que hoje está com a Oracle, que virou um processador, digamos, para executar banco de dados e sistemas da Oracle. E tem o PowerPC, que é mais geral. E tem o ARM. Então, o que que tem hoje que dá para utilizar? O x86 é ARM. E o PowerPC é se utilizar produtos IBM. Que não é o caso da grande maioria. Então, um pouco histórico da ARM. Nos anos 80, então, surgiu dentro de uma universidade. Se eu não me engano, foi dentro da Universidade de Cambridge. O governo britânico, em conjunto com a BBC, que é a emissora de TV governamental da Inglaterra, eles tinham um programa para popularizar computadores para alunos de escolas públicas aprenderem programação e ter computadores em casa. Então, nesse projeto, a ARM, dentro da universidade, surgiu a ARM. E eles desenvolveram um processador, na época, que foi o, acho que foi chamado de ARM2, se não me engano, que foi colocado dentro desse computador, que é chamado BBC Micro. Era um computador bem barato, se comparado aos outros, na época. Não tinha subsídio do governo inglês, do produto em si, mas sim de financiamento, de desenvolvimento do produto. Nos anos 90, então, os processadores ARM ficaram no mercado de mobile. Nos anos 2000, crescimento do dispositivo mobile, teve o iPod, que surgiu em 2001, em 2001, que já utilizava processador mobile. E se começou uma corrida por processadores cada vez mais eficientes. E com menor consumo de energia para fazer esses dispositivos que ficam no bolso, ter um bom desempenho e não consumir toda a bateria. Estamos em 2015 e não tem soluções visíveis para o problema da bateria, do baixo nível de carga delas ainda, se comparado com os dispositivos. E em 2007, falei 2010 aqui, mas... Em 2007, então, teve o lançamento do iPhone original. Em termos de software e hardware, modificou um pouco o mercado da computação. Então, houve uma corrida por desenvolvimento de processadores mobile cada vez mais rápido, que fizessem mais funções, que tivessem cada vez mais coisas embutidas dentro do chip para tornar os celulares e outros dispositivos provenientes disso mais atrativos para o cliente. E, no último, então, a partir de 2014, a Army Company começou a lançar produtos focados em servidores. Então, nós temos uma linha aqui de processadores, que eram para computadores de baixo custo. Esses processadores depois foram para mobile e hoje eles estão indo para os servidores e computadores domésticos. Bom, falando de Army, então, vocês podem se perguntar, mas o processador do meu telefone não vai conseguir rodar um Postgres atendendo 3 mil requisições por minuto. Isso está mudando. Eles estão trabalhando para que os processadores Army tenham um desempenho cada vez melhor. No final, eu vou mostrar resultados de desempenho que eu fiz e vocês vão ver que é bem interessante. Então, em 2014, foi lançada a primeira arquitetura da Army para servidores, Cortex-A57. Arquitetura de 64 bits, acabou o limite de 4 GB de memória, dá para ter até 128 GB ou mais em servidores Army hoje em dia. Os processadores Army, na verdade, eles são system on chips. Eles são um sistema todo dentro de uma pastilha de silício só, necessitando só de armazenamento. E, às vezes, até memória está dentro do chip. Então, isso reduz muito a área necessária do hardware. E isso aprimora um monte de coisas. Diminui o tamanho dos equipamentos, diminui o consumo de energia, torna eles mais baratos, porque é necessário um componente só, não necessitando numa ponte sul, como num sistema Intel ou AMD, não necessitando um chip de controle gráfico, está tudo ali dentro. Mais detalhes também. Ah, e muito, muito importante. Suporte à virtualização via hardware. Essas foram mudanças extremamente necessárias da tecnologia para que se pudesse utilizar a Army em servidores. Bom, popularização, então... Aqui tem, falta uma placa, ficou um pouquinho escuro com isso aqui. Tem uma placa de um processador da AMD, que é a Army. Vejam só, a Army está fazendo... Já tem produto... Quer dizer, a AMD já tem processadores Army há dois ou mais anos no mercado. É chamado de Opton 1100. Esse cara aqui, ele tem oito núcleos, ele roda 2.4 GHz, se não me engano. Ele tem um sistema chip, então ele tem quase todo o sistema... Opa! Ele tem quase todo o sistema integrado dentro da partida do processador. Vocês podem ver aqui na placa que só tem um chip central, que é o sistema chip, e não tem chips periféricos. Está tudo ali dentro. Isso é uma solução já vendida. Esse processador aqui específico, ele tem dois coprocessadores dentro dele para fazer criptografia de dados. O controlador de memória, conexão MI2C para barramento, barramento serial, SPI que é um outro barramento. Ethernet, 10 gigabit Ethernet, ele tem duas portas 10 gigabit Ethernet dentro dele também integradas. PCI Express e SATA também. Tudo aqui dentro dessa pastinha. Diferença entre os fabricantes, então. Eu estou falando bastante a respeito de hardware para dar plano de fundo para todo o resto de software que logo vai vir. Porque o trabalho foi a respeito de comparação de desempenho de software, mas sem explicar como que funciona esse mundo aqui, fica um pouco difícil de contextualizar o resto depois. Então, a Intel historicamente tem foco de CPUs de médio e alto consumo de energia, de 5 a 150 watts. E a Intel e a AMD, eles projetam e eles mesmos fabricam os seus processadores. A AMD recentemente não é mais uma fabricante de processador, eles só desenvolvem o layout do processador e tem empresas terceiras que fazem os processadores e colocam no mercado. Que é a TSM, o nome de uma, e outra é a Global Founders, que faz os processadores da mídia hoje em dia. A Intel não, a Intel tem fábrica espalhada por todo mundo, eles fabricam todos os processadores deles. A ARM, nós já temos uma situação bem diferente e traz muitos benefícios para nós. A ARM Company, ela... Antigamente era focada em processadores de baixo consumo energético. Isso está mudando, como vamos ver para frente. E a ARM, ela não fabrica processadores. Ela é uma empresa de patentes, ela desenvolve as arquiteturas, e ela vende para outros fabricantes, para outras empresas fazerem os próprios processadores. E existem mais de um tipo de licença que se pode comprar aos processadores ARM, as patentes para projetar um. Se pode comprar um modelo pronto, ou seja, eu quero fazer um processador arquitetura A57, eu adquiro aquela propriedade intelectual e eu tenho direito a produzir aquilo. Ou eu posso comprar uma outra licença que me permite alterar aquela arquitetura. E isso é muito, muito bom. Porque um fabricante, ele pode alterar o processador conforme ele quer. E só existe uma regra, tem que manter a compatibilidade com o conjunto de instruções originais. Então, mesmo que tenham processadores de vários fabricantes, eles, em questão de execução de código, eles são compatíveis entre si. Mas eles podem ter funções extras que um tem e que o outro não tem. Mas os binários que um executa, de forma geral, o outro também executa. Então, eu coloquei aqui alguns fabricantes. Tem o Snapdragon, que é da Qualcomm, que é a maior fabricante hoje. Tem a Apple, que está fabricando a série de chips A10 delas. Eu acho que os que têm o maior desempenho hoje são os da Apple. Eles têm um desempenho fenomenal quando se coloca em teste de comparação com os outros chips. Tem a Samsung, que também produz. O caso da Samsung é bem estranho, porque eles têm os próprios chips deles. E nos telefones deles, eles têm chips da Qualcomm. Tem uma questão de rádio, que eles não desenvolvem módulo GSM interno no chip deles para todas as localidades do mundo. Então, tem alguns países que eles têm que usar chip do concorrente, porque eles não têm a licença para produzir licença GSM para outros países. É estranho. E a Broadcom, que produz o chip do Raspberry Pi. E muitos outros embarcados também. Bom, benefícios, eu já comentei, então. Maior eficiência energética. Maior densidade. É possível colocar muito mais chip por placa ou em servidores Blade, de lâminas. Dá para diminuir o tamanho das lâminas e colocar muito mais. Consumindo menos energia, precisa gastar menos energia com refrigeração deles. Dá para se produzir sistemas embarcados de grande capacidade de processamento. E aqui, paralelismo, ele pode ser visto como benefício. Nós vamos falar bastante a respeito disso. Se nós pensarmos em processadores nos últimos 10 anos, eu me lembro que em 2006 já tinha processadores a 3 GHz. E hoje nós não estamos fugindo muito dos 3 GHz. Os 3 GHz é quase que um limite do silício. Se vai até uns 3.5, 4, você avança um pouquinho além dos 4. Não se falem disso. Acima disso, o processador, baseado em silício, ele começa a ficar muito ineficiente. Ele começa a ter sérios problemas. Então, o que se tem feito em nível de software e em nível de hardware para resolver essa barreira, esse limite que os processadores estão chegando? Se tem aumentado o número de cores dentro dos processadores. Teve o dual core, teve o quadro core. Hoje já está chegando, está começando a se tornar popular 6th core e 8th core nos processadores de servidores e de casa. Já tem versões de 16, 24 e processadores. Acho que a Intel tem um de 56 núcleos, se não me engano. Então, vamos falar de software. Linux em ARM. O que nós temos? Para rodar em ARM. Bom, software livre é muito bom por causa disso. Como qualquer empresa ou qualquer pessoa pode compilar e modificar o código, surge uma nova arquitetura ou surge um novo conjunto de instrução. Uma empresa interessada pode alterar o software que seja compatível com aquele novo hardware. Um bom exemplo disso foi em 2005, 2004, quando foram popularizados os processadores de 64 bits. Primeiramente pela AMD, depois Intel, com a arquitetura x86. E Linux estava disponível muito antes de qualquer outro sistema operacional para esses processadores de 64 bits. E isso aconteceu de novo com a arquitetura ARM de 64 bits. Praticamente no lançamento dos primeiros chips já tinha sistemas operacionais compatíveis a utilizar os recursos deles, porque já se tinha publicado o conjunto de instruções e já tinha se trabalhado em adaptações no kernel, compilador, GCC e toda a pilha de software para funcionar em cima disso. Então, hoje em dia, Linux para ARM, eu falei bastante de Debian, acho que foi... O Debian tem suporte a ARM 32 bits desde 1998, foi a primeira distribuição a suportar ARM como um todo. O Ubuntu, que utiliza repositório ARM, mas eles têm softwares específicos também, quer dizer, o repositório é um repositório débil. Eles têm algumas versões específicas para ARM. É a mesma coisa do x86. Tu instala, está tudo lá, está o kernel lá com toda a chamada de sistema, está o repositório, está o PTGET. Está tudo lá funcionando direitinho. Nem parece que mudou de arquitetura e que virou de cabeça para baixo a arquitetura. Suzy, mais recentemente, também, e Red Hat também estão dando suporte. A Red Hat e a Suzy estão dando suporte comercial para a arquitetura. Veremos mais para frente que tem muitos servidores já com esse tipo de arquitetura. Então, open source, como falei antes. Nova arquitetura, código aberto, basta alguém trabalhar e é possível portar. Independente da arquitetura, o Linux vai estar lá funcionando. Então, hoje em dia, Apache, Post, GristonCat, PHP, MySQL, Python, Zen, KVM, Nginx. E muitas outras coisas estão funcionando sobre ARM a pleno vapor. Um código muito bom, inclusive. Uma das dúvidas que eu tinha quando comecei esse trabalho era, qual era a qualidade desses códigos que estão? Será que eles foram bem portados para a plataforma? E eles foram bem portados, porque o desempenho deles realmente é bom. É muito bom. Características dos servidores HTTP. Então, eu quis entender um pouco as características dos dois serviços que eu vou mostrar. Teste de desempenho de arquitetura x86 e ARM aqui com HTTP e banco de dados. Então, servidor HTTP é basicamente um grande número de requisições. Paralelismo das threads escalável. As duas últimas características nós podemos tirar vantagem dos processadores ARM. Por quê? O ARM é um processador mais simples, mas como ele tende a ter mais núcleos, e ele tem mais núcleos que um processador x86, então nós podemos tornar as tarefas, executá-las mais em paralelo e obter o desempenho desse software que está sendo executado. O ARM, ele roda a uma velocidade um pouco mais baixa que o x86, mas ele vai ter mais núcleos. Isso é algo quase padrão no mercado hoje em dia. A mesma coisa para os SGBDs. Então, grande número de requisições simultâneas. É o cenário que se tem nas empresas atuais e os servidores. Não, a execução em fila não é uma realidade, sim, é paralela. Dá para se escalar. Banco de dados dá para se escalar também. Então, dá para se fazer uso de vários chips, dá para se fazer aproveitar bem o uso de vários cores. Então, para fazer os testes, eu montei um cenário contendo uma arquitetura ARM e uma arquitetura x86. Procurei utilizar dispositivos com características semelhantes, e já vou detalhar. Então, no sistema x86, eu utilizei essa placa aqui, que é um sistema que tem um processador que o anterior dele era um processador de servidor da Intel. É uma evolução num processador de servidor da Intel, que a Intel vendia como o Pentium 2000. Não foi muito popular aqui no Brasil, mas se teve bastante equipamento que tinha isso fora do país, principalmente equipamentos de rede e servidores. Teve muito servidor de e-mail utilizando esse processador. Então, esse processador que está nessa placa aqui, ele é um system chip também da Intel. Está tudo dentro de uma pastilha só. Vocês podem ver que não tem outros chips perdidos aqui na placa. Está tudo aqui embaixo do dissipador. Não tem nem cooler. Ele gasta em torno de 15 watts. Eu nivelei a escolha do hardware pelo consumo de energia. Então, ARM com baixo consumo de energia, x86 com baixo consumo de energia. Não dava para comparar alguma coisa de 100 watts com uma coisa de 10 watts. Não, tem que ser semelhante para ter bons resultados. O clock dele varia de 1.6 a 2.4, conforme o uso dos núcleos. Mais núcleos, o clock menor. Memória cache L2 de 2 MB, 64 bits, virtualização e outras características aqui normal de um sistema. O hardware, ARM que eu utilizei, para detalhar um pouco mais. Eu tive dificuldade de encontrar hardware, ARM de alto desempenho. É bem difícil de conseguir, mesmo importando. Lá fora também não é fácil de achar. Tem alguns fabricantes que tem, mas só se compra em grande quantidade ou são equipamentos muito, muito caros. São servidores, não é equipamento para brincar em casa. Então, eu consegui. Eu achei esse sujeito aqui que é um setup box da NVIDIA, um equipamento feito para TV. Só que ele é feito para TV, mas ele tem, na época, ele tinha um processador mais rápido do ARM, que é o Tegra X1. Esse é o processador hoje que está no Nintendo Switch, naquele videogame portátil da Nintendo que foi lançado, acho que é, há menos de um ano. É o processador que está lá rodando os jogos da Nintendo. Com o processador gráfico que está aqui dentro também, só que eu desativei o processador gráfico para fazer os testes, para não consumir energia. Então, esse cara aqui, ele tem o Tegra X1, clock de 2.3 GHz, 4 núcleos, cortex, aqui foi um erro, é a 57 aqui. Ficou errado. 2 MB de cache L2, execução de tarefas out of order, que é o mesmo estilo de execução de instruções que o processador da Intel usa. Ou seja, os dois processadores, em características, são muito, muito parecidos. A única diferença maior é que esse cara aqui tinha 3 GB de memória e o sistema Intel lá estava com impacto. Mas isso não influenciou em nada nos testes, porque em nenhum momento eu passei de 2,5 GB de memória. Nem chegou a 2,5 GB, ficava em 2 GB no máximo nos testes. Bom, fazer benchmark é sempre controverso. É muito difícil fazer um benchmark que seja bem aceito, porque as variáveis são muitas. Mas eu tentei me precaver utilizando ferramentas bem conhecidas na comunidade de software livre para fazer os testes. Defini os objetivos muito bem. Eu queria saber o desempenho dos processadores e procurei identificar gargalos. O principal gargalo que eu encontrei para executar os testes foi de disco. Principalmente no banco de dados, o banco de dados exige muito disco para fazer a leitura dos dados. Isso influenciaria. Então, mesmo que os dois estavam com um SSD, o acesso estava bem rápido, eu eliminei isso. Eu criei uma partição memória com recurso do Linux chamado RFS. E movi todos os dados que eu utilizei durante os testes para dentro da RAM. Uma partição. A partição era pequena, mas foi suficiente. Então, um gargalo de disco não existiu. Gargalo de rede não aconteceu em nenhum momento nos testes. E gargalo de memória também, eu dei uma monitorada. E me parece que o gargalo ficou em cima só do processador. E é isso que eu queria. Eu queria limitar a performance do sistema pelo processador. Então, os softwares utilizados, na época... Esse trabalho foi feito em 2016. Na época, o sistema operacional que rodava melhor, tanto no X86 quanto no ARM, era o Ubuntu 16-04. Tinha uma peculiaridade na época. Eu nunca entendi por que, mas a ARM, naquela época, era a kernel 3.18, enquanto que o X86 estava no 4. Procurei e tentei entender por que, não sei. O ARM ficou muito tempo no kernel 3.18, acredito que foi por questão de drivers. Postgres 9.5, mais QL 5.7, Apache 2.4, Nginx 1.10 e PHP 7.0.3. Para fazer os testes, então, eu utilizei no HTTP, para fazer os testes, eu utilizei um script chamado PHP Benchmark Script. É um código em PHP, ele é uma classe só. Ele executa dezenas de milhares de operações matemáticas, operações com vetores, algumas operações com criptografia e operações com string também. E depois ele gera um resultado disso. Se executar esse PHP Benchmark Script em um servidor HTTP com PHP qualquer, nas minhas máquinas, uma execução dele estava demorando em torno de 2.5 segundos. Então, ele realmente consume bastante recurso da máquina para executar. Para fazer todas essas operações que ele faz, que são sempre as mesmas. E não existe cache, ele executa tudo em tempo real. O software que foi utilizado para gerar os acessos, então, foi o Apache AB, que é um software da fundação Apache, que tem um Apache úteis nos repositórios Debian. O acesso foi feito por host remoto e foi dividido em 4 testes para HTTP. Teste 1, 50 requisições, 4 threads. Pessoal, uma das críticas que pode ser feita aqui. São poucas requisições? São. Mas, como cada requisição consumia um bom tempo de execução e o HTTP D estava escalando bem, se eu fizesse 50 ou 1.000, o tempo de execução final era muito parecido com o mesmo. Eu cheguei a fazer esses testes. Então, o que eu dei ênfase foi para testar? Com 4 threads ou 8 threads na execução, que eu queria ver como o processador se comportava, executando mais instâncias por vez simultâneas. Então, em alguns casos estava executando 4, 4, 4 e outros estava executando 8, 8, 8. 4 variantes. Então, aqui estão os resultados. No teste de... No teste de 4 threads, o Pentium, o X86, demorou 75 segundos para executar as 100 requisições, enquanto o ARM demorou 65 segundos. Dá uma diferença em torno de 13%. É pouco, mas é uma diferença, considerando que os dois têm um consumo energético bem parecido. 4 threads, 38 segundos do X86, quanto a 33 segundos do ARM. E o desempenho em 8 threads foi muito parecido. Foi igual, praticamente. É igual para dizer que é igual. Estava nas casas decimais a diferença. O Apache, junto com o PHP e o Nginx, também, eles escalam muito bem a execução das tarefas. O Nginx também teve uma situação extremamente parecida. Mudou um pouquinho os resultados, mas 75 segundos do ARM contra 66 segundos. Desculpa. 75 segundos do X86 contra 66 do ARM e em 50 requisições, 36 segundos do X86 contra 33. Bom, aqui nós já temos um resultado interessante. ARM mais rápido que processador X86 com consumo de energia parecido. Isso é uma novidade. Tem muitos trabalhos publicados com isso, com testes semelhantes. Mas a única coisa que o meu trabalho trouxe de diferente é, ele pegou processadores mais atuais. Todos os trabalhos anteriores eram com processadores ARM que não são voltados para servidores, com arquiteturas que não são voltadas para servidores, que não eram 64 bits, que tinham limitações que eram focadas em mobile. Esse processador aqui, que eu estava utilizando no ARM, ele é um processador voltado, já com arquitetura, aquela Cortex A57, que a ARM pregou como se fosse para servidores. Também, além de videogames, multipropósito. Benchmark do Postgres, então, o objetivo é o 100% de uso de CPU. Configuração do software foi otimizada, foi feita a otimização na configuração dele. Para fazer os testes foi utilizado o programa dele próprio, o PGBent. O PGBent, ele executa um teste do tipo TCPB, que é um teste padronizado, que é bastante utilizado. Embora antigo, ele é muito utilizado para testes de banco de dados. Existem testes mais atuais, mas a ferramenta do PGBent ainda utiliza esse teste aqui, TCPB. Ele cria uma base de dados e executa uma rotina de vácuo, que é para reorganizar todo o banco. E fazer o teste do desempenho. Então, foi feito com uma base de 300 mil registros. Fiz teste com base de até 2 milhões. O tamanho da base não influenciava no desempenho, era sempre o mesmo. Então, dá para ver que o teste, ele consegue mensurar muito bem, independente do tamanho da base. E foi feito o teste com 4 threads, 8 threads. Resultado. Aqui, os números de cada teste são diferentes. Porque como eu utilizei metodologias populares para cada tipo, HTTP, Postgres, MySQL. Então, um foi em segundo. Aqui, o resultado que o PGBent GOSP é em segundos. Em segundos não, em requisições por segundo. Em requisições atendidas por segundo, desculpa. O Tegra X1, que é o ARM, conseguiu executar 2.637 carries por segundo, naquela base de 300 mil registros. O X86 ficou em 1.681. Em torno de 35% de diferença de vantagem para o ARM. Com os 8 threads, então, o desempenho caiu um pouco, de 4 threads para 8, execução simultânea. Se perdeu o desempenho aqui, 2.216 contra 1.518. O último benchmark, então. O benchmark do MySQL. Foi, de novo, o objetivo era limitar a performance pelo uso da CPU. Eliminado de todos os gargalos. Banco na RAM. Configuração otimizada para uma base desse tamanho. Foi utilizado um software chamado Sysbench, que é bastante utilizada para fazer testes. Ele tem outros testes que não é com banco de dados também, mas os testes de banco de dados dele são muito bons. Para fazer uma insulgação de desempenho do MySQL. Ele não trabalha com postgres, com MySQL. O teste que ele faz, então, é o teste OLTP, que é insert, delete, basicamente update. Base com 800 mil registros. Esse aqui, eu achei, fazendo testes, encontrei que 800 mil registros eram adequados para os testes. Menos que isso ficava, o desempenho não correspondia. E muito mais que isso, o desempenho em questão de tempo era igual. Não mudava. Quer dizer, proporcionalmente. Teste, então, aqui eu fiz uma alteração. O MySQL, quando eu fui executar testes com 4 e 8 threads, acontecia alguma coisa estranha que eu não conseguia chegar a todo uso de CPU com ele. Eu tentei otimizar a configuração dele para processador, para paralelismo. E ficava em 80%, em alguns casos 60%. Então, eu resolvi isso para utilizar 100% de CPU, aumentando para 8 e 16 threads. Com 16 threads, o processador era utilizado em 100%. Os resultados do MySQL, então. Eu defini um número de requisições para fazer 20 mil requisições. Com 8 threads, com 8 threads, demorou 55 segundos na plataforma x86 e 54 segundos. O desempenho foi igual. O desempenho foi muito parecido também no MySQL, com 60 mil requisições em 8 threads. Agora, em 16 threads, aconteceu aquilo que eu falei de vocês. De me parece que o MySQL utiliza melhor os recursos de sistema, com mais coisas acontecendo em simultâneo. O desempenho do ARM foi um pouco melhor que o... Quer dizer, desculpa. O desempenho do X86, o desempenho do ARM foi um pouco melhor que o do X86, em questão de segundos. 129 segundos contra 158, para 60 mil threads, 60 mil carries, 16 threads e 51 segundos para 20 mil. Isso aqui eu acho interessante, eu achei interessante, tanto o teste do Postgres quanto do MySQL, que eu consigo mostrar para vocês de forma melhor o quanto que esses dois sistemas estão conseguindo responder em forma de thread. 60 mil e 20 mil, em tão pouco tempo, eu acho que é um sistema robusto que já pode ser considerado para servidor. Bom, aqui tem um consumo de eficiência energética. Em alguns casos, o processador X86 que eu utilizei, ele gastou menos energia que o ARM. Foi bem pequena a diferença entre os dois. Eu não estou mostrando para vocês aqui a metodologia que eu utilizei para misturar energia, porque daria uma outra apresentação, é bastante coisa. Mas, o único caso que o processador ARM foi muito mais eficiente em desempenho, em consumo de energia, foi na execução de Postgres SQL. Em torno de 35% a 40% mais rápido, mais rápido e mais eficiente energeticamente. Ou seja, fazendo a mesma coisa, mais rápido e gastando menos energia. Numa SQL, foi a mesma coisa, a eficiência energética dos dois. E no NGINEX e no Apache, deu a diferença de uns 10% para o X86. Então, só para acabar aqui rapidinho. Novas possibilidades, então. A AMD já está com o sistema ARM dela. Tem essa outra empresa que é chamada ThunderX, que é a indiana. Eles têm processadores ARM com Ethernet 100 gigabits, com 48 cores, com velocidades de 2.5 gigahertz, múltiplas conexões PCI Express. É um processador realmente robusto. A Gigabyte já está vendendo servidores em ARM já há um bom tempo, de 2 e... com até 8 processadores de 48 núcleos. Isso aqui eu tirei essa semana, outro site deles. 8 conexões, 40 gigabits. E uma fonte bem parruda ali para aguentar esses muitos núcleos, 8 vezes 48 ali. É realmente uma porrada em questão de máquina. E novas possibilidades, então, por futuro. Saindo um pouquinho do assunto do servidor aqui. Apple está migrando todos os computadores dela para a ARM até 2020. Aqui ainda está meio em tom de rumor, mas já tem tanto rumor e tanta coisa acontecendo hoje no mercado e que é praticamente confirmado. Todos os notebooks da Intel, a partir de 2020, vai ser ARM, com o processador próprio deles. Qualcomm está desenvolvendo um processador próprio deles para computador e para servidores também. Microsoft cogita utilizar ARM e NASDAQ. Isso aqui é rumor ainda, nada confirmado, mas há bastante tempo. E aqui tem uma lâmina de um equipamento ARM da HP, que foi uma das primeiras fabricantes a ter equipamentos com isso no mercado. Em 2014, ele já tinha servidores ARM, a HP. Com muitos núcleos também, muitos núcleos mesmo. Bom, obrigado, então. Está aqui o meu e-mail, o meu Twitter. Eu uso o Twitter para falar bastante de energias e coisas de informática lá. E agradecimentos ao Ronaldo Rusman, que foi o co-autor do trabalho. Ele é professor do Departamento de Engenharia Elétrica da URGS. Hoje, o Marcelo Malheiros, que é co-autor também, que é professor do curso de Engenharia de Computação da Univates Universidade. e a reta tecnologia que é a empresa que eu trabalho e que permitiu que eu estivesse aqui hoje. Obrigado. Perguntas? A minha pergunta tem relação a dizer, parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Sobre o que me veio à cabeça. É que tem muito hardware de videogame sendo descartado por aí, que é ARM, muitos deles. Na tentativa de utilizar esse hardware todo à toa para pôr eles como servidores. O que você acha? Isso é viável, de acordo com o que você falou, dependendo do modelo do ARM. Aproveitar hardware sempre é difícil, porque quando o hardware é feito, ele é pensado em um propósito. Vou citar o caso do Nintendo Switch, que é um equipamento que usa esse mesmo processador que eu utilizei aqui. Já hackeavam ele, já está com o Linux rodando lá, dá para colocar o Apache rodar lá no Nintendo Switch e sair por aí com o Apache embaixo do braço. Mas e a conexão de rede desse equipamento? Ele não tem porta de rede, ele só tem Wi-Fi. Então, sabe, começa a cair em outras questões. Ah, e armazenamento? Como é que eu vou fazer com armazenamento? Vai ter que ser pela rede. Ah, mas eu já não tenho nem porta de rede para conectar um Ethernet lá. Eu não tenho como expandir a memória desse equipamento. Então, teve um projeto que eu vi há muito tempo atrás, que tinha um pessoal nos Estados Unidos que estava aproveitando telefones antigos para executar... Eu não sei se era uma execução de criptomoeda, de hash de criptomoeda. Eu vi um pessoal que estava executando um servidor HTTP em celular também. Isso anterior era o meu trabalho, isso deve ser lá de 2012. Mas, sabe, tem essas questões de sistema em si que são difíceis de resolver. Mas o software, dá para instalar. O software, coloca. Mais alguém me pergunta? Quando eu comecei a fazer esse trabalho aqui, várias pessoas me falavam... Ah, mas... Isso aqui é uma coisa muito nova ainda. Mas as coisas que a gente está vendo aqui no Fizzle hoje, são algumas das coisas que a gente vai estar usando daqui a 5 anos, 7 anos. Então, são tecnologias. E eu, pessoalmente, já estou envolvido com esse trabalho do ARM. Comecei a fazer isso aqui em 2015 e ainda estou atualizando. Estou publicando mais um artigo daqui a um tempo sobre isso, com novas informações. E a coisa está madura o suficiente e eu não acho que a gente vai substituir servidores x86 a rodo por ARM. Não. Ele vai ter o seu uso específico, ele vai ter casos, mas ele vai estar lá. A gente vai ter... Vai acabar um pouco com a homogênia de Intel e AMD nos servidores daqui para frente. Até por causa da especificação nessa tecnologia. Ou seja, um fabricante pode fazer um processador específico para uma necessidade dela. Ou encomendar, como é através de licenças, um fabricante... A Oracle faz isso. A Oracle comprou a Spark, a Sun, que faz o processador Spark. E eles têm um processador hoje que executa SQL no chip. Instruções de baixo nível. Então, nós podemos começar a ver isso no futuro com ARM também. Mas isso então encerro. Muito obrigado.